Brilho, beleza e qualidade que sobrevivem às gerações. Uma joia de ouro é mais que um presente, é uma declaração de amor. E não por acaso, o Dia dos Namorados é a data mais importante para o setor de joalherias. Esse ano a expectativa é que seja melhor. Desde o Dia das Mães, a gente já sentiu uma movimentação melhor no mercado. As pessoas que já estavam com medo, já estão saindo mais. E outra coisa que aumentou muito foi as vendas online. As mulheres são as principais presenteadas. Anéis de compromisso, alianças, colares, pulseiras, brincos. Quem não ficaria encantada com um presente desses? Para os homens, as opções passam pelos relógios e pulseiras. O mais importante é o significado que uma joia agrega ao momento de presentear. Nós vendemos desde o nascimento do bebê, até pessoas que vêm com histórias incríveis. Pessoas que reconhecem o amor, que dão uma nova chance para o amor. Pessoas que pedem casamento. Inclusive, temos muitos solitários em ofertas. Para aproveitar essa data e marcar de uma forma especial. As lojas têm promoções para o Dia dos Namorados com várias peças à venda pela metade do preço. 50% de desconto, acima de 300 reais. E dividem seis vezes, seis juros no cartão. E as joias em ouro são também um investimento. Em tempos de turbulência no mercado, como esse de uma pandemia, o ouro ganha destaque. E em 2020, o metal precioso teve uma supervalorização. Ultrapassou a marca de 2 mil dólares a onça. Gente, agora eu vou ali de fininho. Tem um casal que entrou agora na loja. E eu vou verificar se já não é uma compra para o Dia dos Namorados. Gente, licença, desculpa incomodar. Estou vendo que o casal entrou, estão olhando alianças. São alianças de ouro? Sim, sim, são de ouro. Você que vai ser a grande presenteada. Me conta a história aqui desse processo que está acontecendo. Na verdade, a gente já tem alguns anos de casado já, só que resolveu aproveitar a ocasião para trocar as alianças. É a grande parceira da vida. Isso, a grande parceira. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, estamos juntos. Vale aí cada investimento nessa joia. É mais que investimento, né? E que o ouro, elemento eterno, seja símbolo de um sentimento igualmente duradouro.